Voltamos, Mitrute, aqui do gabinete do prefeito municipal, Agostinho Zucchi, olha as obras das floreiras na Avenida Tupi, segue a comunidade, observa o andamento do trabalho e eu estou com o prefeito para saber justamente sobre o cronograma de obras dessa nova, desse novo visual que a Avenida vai ganhar, prefeito, como é que está indo o trabalho? Bom, nossa programação é terminar o trabalho até o final de setembro e fazer o plantio das novas flores já na primeira quinzena de setembro, no máximo na segunda quinzena. É um trabalho que certamente vamos manter o projeto inicial das floreiras, apenas alterar a sua forma para a economia do município, eu tenho certeza que em dois anos nós tiramos todo o investimento que está sendo feito nas floreiras, porque era preciso fazer uma remodelação, eliminar os vasos que davam muita manutenção e certamente dar uma condição melhor do ponto de vista agronômico para que as plantas pudessem ter um desenvolvimento normal e para que a nossa cidade continuasse embelezada, porque quem quer ser polo regional tem que ter atrativo e sempre a beleza é um atrativo, às vezes nós fazemos viagens para ver uma cidade bonita, então aqui também as pessoas podem vir para cá, que Pato Branco é uma cidade bonita e nós queremos continuar com essa beleza da nossa cidade, além da economia. E uma pergunta aqui para o repórter cidadão, prefeito, eu fiz várias reportagens, as floreiras não são guarda-reio, não é para-choque para ninguém, muita gente desrespeitando leis de trânsito acabava batendo ali, arrancava sete, oito vasos, floreiras, era uma estrutura mais frágil, digamos. Agora, em concreto, as pessoas que se atentem para respeitar ainda mais as leis de trânsito, porque se se envolverem em acidentes ali, terão talvez consequências mais graves por causa do concreto agora. Não, exatamente, mas a gente tinha sempre uma grande manutenção daquelas floreiras metálicas, elas vão continuar com a estrutura metálica, mas como você falou, teremos dentro uma estrutura de concreto, então obviamente tem que cuidar, porque ao bater ali será certamente mais resistente do que era até agora. Mas velocidade da Tupi está entre 40 e 50 por hora, respeitando isso, ninguém vai bater nas floreiras. Obrigado, prefeito, esperamos o resultado final do trabalho, que, segundo o nosso prefeito, vai embelezar aí a cidade de Pato Branco, a nossa linda Avenida Tupi, ainda mais. Mitrute.